Tango Lima Mike, autorizado a decolagem, vento 02201 no nóis e ajuste 1 no 0 no 5. Ajuste 1 no 0 no 5, autorizado a decolagem, pista 1 no 8 pro Tango Lima Mike. Tá autorizado a decolagem, então vambora. Final livre, pista livre, base livre, reta oposta também tá livre. Tudo na paz, correria de sempre Felipe, vou te mandar uma mensagenzinha depois pra gente bater um papo. Muito bem, tá autorizado, transponder tá em out. Show, vambora, vamo nessa. Mínimos atingidos. Airspeed Alive. Torre Ribeirão, Tango 0603, tá pronto o putback e acionamento. Tango 0603, putback e acionamento autorizado, calda à esquerda. Calda à esquerda, Tango 0603. Muito bem, piloto automático tá ligado. Ok, 2200 pressão, a temperatura tá na faixa verde, luz de pouso tá desligado, o flap tá recolhido. Nossa potência vem pra 35 polegadas, nosso passo pra 2400, bomba de combustível também tá desligada. E realmente a visibilidade tá bem interessante nela. Muito bem. Tango, Lima Mike, já trocou de frequência, tá autorizado a frequência 22.8. Vai chamar 1228, obrigado, parabéns aí, até a próxima, Tango Lima Mike. Nada, muito obrigado, até a próxima. Então, frequência livre, 1228. Então, saímos do espaço aéreo controlado, entramos no espaço aéreo não controlado, então agora a gente só vai coordenar, né?